Fala galera, Daiane me trazendo mais um vídeo pra vocês e depois dessa pintura maravilhosa aqui da carroceria do Fusquinho do Carlão Chegou a hora de dar um trato no chassi, que não tá nada fácil também O Carlão me disse que o sobrinho dele usava o cifusco muito na roça, então olha só, muita terra Filoquinho já tá aí com a sua super espátula pra escavar tudo E a ideia do vídeo é lavar tudo, jogar o matinho pra deixar bonito e substituir peças que estejam ruins Olha só, deixei o assoalho na chuva, juntou água, mas já vou tirar isso aqui, já tira ferrugem, já protege, vai dar tudo certo Olha o câimbo, meu Deus do céu Então bora que tem muito trabalho É, o que deu pra escavar, acho que foi isso, né, Chiluquim? É a parte mais grossa, foi? Olha aqui no chão, olha isso De cada vez saiu bastante terra Nossa, de cá saiu mais, eu acho Saiu muita terra Então agora o plano é lavar tudo, deixar bem limpinho Pra saber certinho as peças que precisam trocar pra ficar zerado, né Pra combinar com essa cabine bonita, nossa, muito bonita Nossa, tá bom demais Não Vamos lavar aqui então esse chassi pra ver o que precisa ser feito nele Eu tenho certeza que é tudo Mas pelo menos o sualho tá bom, vai pra você ver, porque o sualho é tão chato E pra lavar ali toda a parte da suspensão, a parte ali do câimbo, eu vou usar a linha Vintex Primeiro eu vou vir aqui, ó, com a Lumax Pra tirar toda essa sujeira mineral desse barro todo E logo em seguida, vou vir com o Removex pra tirar toda essa graxa Vocês vão ver, vai ficar zerado Bora Opa, o que é que tá? Tudo bom? Claro Que boia Ah, já é adiantado ali Agora é que eu sou de barco aqui Vou fazer a suspensão pra você também A comorra o carro é uma coisa boa, né O amortecedor tá ruim? Tá com os quatro Me dizem, eu vou comprar o carro, é tudo barato, hein É Pode Aqui tá barato, como é que puxar Aí, velho Aqui tá um jeito de sair, hein Bora É Ô, Carla, essa mão desse aí que vai fazer, tá um pouquinho, gente, foi tudo aqui, poli ele Ah, certo A saída da laseira aí, ó, que foi tentado no carro Ah, nova aqui, né Opa limpeza aqui do chassi concluída ficou muito bom, foi até rápido essa limpeza e isso é milagre, não costuma acontecer muito não, enquanto a gente tava lavando aqui, o Carlão chegou aqui do nada já viu a pintura, gostou muito e autorizou a gente fazer toda a suspensão, então agora eu vou desmontar tudo, e olha só como é que ficou a limpeza ó, quando eu desmontar, eu tenho certeza que eu vou achar algum cantinho ou outro, mas eu vi pra vocês, ficou limpinho, o que não tá deixando com a aparência muito bonita é o que, Tiloquim? Ferrugem, muita ferrugem, mas aí a gente já trata, já faz a pintura vai ficar zerado ali, vai combinar com a carroceria gente, é muita ferrugem, pelo menos não tem podre né, tá ótimo, e os aliados aqui da vez, é o Alumax me surpreendeu muito, primeira vez que eu uso, e o Removex, primeiro a gente usou aqui ó, o Alumax que age super bem na sujeira mineral, que era todo aquele barro, é da Vintex olha só, também é da Avonix essa marca aqui, mas é pra lavagem rotativa, então tem um ótimo custo-benefício, e depois eu vim aqui com o Removex, que age super bem na graxa, saiu tudo essa crosta que dava aqui ó, de graxa, ficou muito muito bom, e o legal dessa dupla é que o Alumax, ele é desincrustante ácido então depois de passar no Removex neutraliza o Alumax, então não tem perigo de enferrujar, enfim, tem que usar os dois juntos, o resultado é top não agride ali né, porque um neutraliza o outro, então não enferruja, então fica aí de dica pra vocês, lavar motor, lavar chassi esses dois produtos aqui ó, pauleira ok, meu caro ela tava assim ó tipo só um pouquinho tá vendo aí ó fica bem de calça rasgado meu Deus por que que parafuso tá rodando bobo porque ela tava assado aqui ó tá aí tá rodando bobo eu forcei ele um pouquinho ele pegou o rosto que saiu falou que é só o primeiro amortecedor mas vem só amortecedor eu pedi um novo vem só amortecedor você fala parafuso não vem eu acho que não mais ainda mas até o final do vídeo vai ter que fazer um short dela o que era só assim né agora deixa eu vê-lo ó vamos fazer o seguinte esse vídeo que bater 300 mil views vou te dar duas calças não tem três três anos não tá vendo era assim para que comprar a carta rasgada também aí ó nada com a fita resolva não passa em volta não tem necessidade não vou ficar muito imóvel tá muito mumificado aí ó nem tá vendo a luz não tivesse mostrado não vi ninguém ia perceber verdade nem dá para ver bomba caramba sabe como é que chama isso aqui sei parafuso e porco parece um castelo ó parece um castelinho seu pai ensinou nós no ultima vez ensinou certinho não seria tão fácil assim né Roy vamos ter que dar umas botidinhas essa porquinha aí você sabia que ela não ia te ficar aí de ficar onde ela de ficar aqui ó na direção aqui ó nesse borrachão aqui ó aí dentro dela vai uma travinha aqui né isso mas então por quê que tá fazendo aqui Roy eu me pergunto tá tirado aqui então dois pivôzinho bom na verdade eu tirei né E aí eu feri a masculinidade do tio de Luquinha e fosse não vou ter que tirar o outro deu certo mas é fácil não é muito difícil não e apesar que não tem a ferramenta certa ainda hein mas não negócio de fazer o bruto E aí gente vocês vão arreitar o tio Luquinha porque eu falei para ele ó vamos tirar isso aqui você não aqui dá para pintar sabe eu falei falou não você fala que vai que ia pintar aí não é da porca mesmo acho que não normalmente é o travante é né mas foi para mim que ia dar para pintar aí mesmo vai tirar vamos tirar então E aí vai faltar aqui a caixa de direção cilindro mestre a gente vai trocar por tudo novo graças a Deus tá tudo muito ruim E aí o tio Luquinha tá falando assim é bombeando o freio aqui sai fumaça e aí o tio Luquinha Guanga e tá falando assim não sente sozinho com誰采ito maluca E aí 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 o vídeo então é esse espero muito vocês tenham gostado eu continuo aqui combinou de tirar os dois tambor traseiro e gravar o dianteiro só que deu tanto trabalho tirar esses não tem ideia esse que foi é o de lá futebol mas esse aqui deu o tronco santo deus olha só de cá a situação que tá esse sistema de freio a lona tá só olha aí olha isso virou pó o burrinho de freio que o sino da roda tá podre tem que ser tá muito ruim muito ruim mesmo o henrique chamou eu continuo de medieval e gourmet são negócio de login pegou um saca polia gigantesco que ele tem da sata e agora ele falou que serve também o tambor mas serve perfeitamente olha só roda aqui no eixo não sei se eu posso chamar de eixo facilmente aí a gente queria colocar aqui a chave de impacto mas o soquete não serviu na mão nela então tem que ser na mão mesmo nossa olha que o jeito tá a lona quebradiço aí é termina e tirar aí eu não sei se deu muito certo e a polia pegou a lona aqui ó mas funcionou termina de tirar aí gente eu eu vou bater esses negócios aqui sério mesmo péssima péssima mesmo mais fácil acertar meu dedo do que a peça é mais um foi faltou só uma agora nossa que nem lona tem para quebrou né tá muito ressecado tá muito fininha também muito custo saiu e o diagnóstico é todos os freios estão horríveis olha aqui como funciona um tambor de freio do Fusca aqui a gente tem uma regulagem que é essa engrenagem que tira a pressão do suporte da lona a lona tá até velha aqui quebrou também ó todos tá e a gente tinha que ter acesso para rodar essa engrenagem por fora do tambor tem um furo por esse furo a gente coloca a chave de fenda e consegue rodar essa engrenagem a gente tira a pressão da lona só que como a gente não tava conseguindo girar a roda tava tudo travado no tempo parado esse furo do o tambor não tava sincronizado com a engrenagem para a gente tirar a pressão por isso que não queria sair entendi aí aí com o saca polia aquele negócio gigante a gente conseguiu abrir uma brecha aí eu entrei com a chave de fenda aqui ó e tirei a pressão e eu coloquei conseguiu tirar caramba que trampa hein travado mas não era para ser difícil assim né mas como não tava batendo o furo aqui com a engrenagem então Deus trabalha mais um baita trabalha mais mas o importante deu tudo certo tá vinte anos parado até que teve bom ainda agora vou tentar tentar não vou pintar esse chassi aqui esse assoalho para refazer todo o freio porque não tem nada de freio nunca teve sabe-se lá o último ano que ele teve freio e aí e aí e aí e aí e aí e já tá quase aqui finalizando o freio mas já tem uma grande evolução Olha isso gira gira a gente fica trabalhando os cachorro com pedaço ela tá descansando aí a gente puxa aqui já era olha pra você ver freio de mão já temos agora só falta o freio de pé nem tem óleo no sistema ainda não não precisa só a lona aqui mas mesmo assim o meu painel ajustou e tal já pegou assim de primeiro aqui parece tava igual quando a gente trouxe pra cá travado e enferrujado não agora não tá enferrujado não vou baixar aqui e finalizar ali o freio de pé finalizando aqui do lado do motorista depois vai ficar só faltando esse eu tô um cá de fera para bater essas lona aqui ó esse bitzinho não é ralando que a vez foi fácil foi fácil depois um pininho acertou né um pininho na morte e nós batemos não aquela época da caravão Nossa com cá de ruim agora ficou padrãozinho vivendo e a prendeão a 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 e a a a falta de pé agora ó já temos uma grande evolução Fusca do Carlão agora tem freio de mão agora é só fazer o freio de pé só que antes tô querendo pintar isso aqui tudo porque como vai os componentes aqui na frente aí vai atrapalhar a pintura e que o que já passou por aqui né fita aqui no reservatório a gente vai tirar para pintar vou mostrar para vocês como ficou o freio aqui o dançador eu acho que tá com freio deixa eu baixar aqui aí ó abaixo não baixou aí ó girando porque e a relaxa novinho então o freio de mão aqui tá filé e lembrando que o Fusca do Carlão tá com um cilindro de roda com qualidade Qualidade original da Automix Vocês também, ó, usem a Automix no carro de vocês E o preço top Qualidade original e na descrição tem cupom Que se contem pra vocês, dá uma conferida aí Automix Então agora, pintar, né, Luca? Susto, achei que tinha alguém aqui me ver É o Ox Oi, você tá surtado? Ou você não quer pintar, como é que faz? Pintar aqui? Não, tem que pintar Vamos pintar aí, a gente vai fazer uma coisa diferente Aqui nos tambores, vai ficar muito bom Vocês vão ver, bora lá Tchau Tchau A pintura deu outra cara pro chassi, hein Não que ele estava velho, né Mas tá com um pouco de ferrugem E aí eu passei o convertidor A pintura agora já tá protegendo E deixou bem bonito também Toda a parte de suspensão aqui também Nossa, ficou muito bom Agora, o que eu fiz de diferente Foi ter pintado o tambor de branco Porque o que acontece? A roda, depois que a gente vai reformar, é claro Vai ser branca também É panquete, Luquim E aqui no meio vai uma calota Só que vai que fica sem calota Então decidi já pintar o tambor da cor da roda O que você achou? Ficou bom? Mas eu acho que calota ficou melhor Não, vai ter calota Mas sei lá Eventualmente já tá sem calota Ah, entendi Aí o fundo vai tá com a mesma cor da roda O plano é nem que apareça, né Por conta da calota Só que caso aconteça de ficar sem a calota Vai ficar da mesma cor da roda Aí não fica tão estranho assim E aí, o que você achou da pintura? Ficou bom? Ficou bom, né? Pois é Pô, tá tudo puro ferrugem Tava muito ruim Só o câmbio que eu não decidi pintar Embora ele esteja aqui com umas manchinhas Eu decidi deixar na cor original assim mesmo E o motor também não mexi muito Pintei só a capela ali pra desforçar Mas pode ser que a gente mexa no motor inteiro Isso aí não, viu? Vou ver com o Carlão, mas se ele quiser Vamos ver Eu reformaria o motor inteiro, né? Mas depende do Carlão Vamos ver se eu troco uma ideia com ele depois Mas assim, um tapa eu dei nele pelo menos Depois a gente monta ali a capela Os latinhos em volta e tudo Vai ficar bom E a ponta do escape a gente vai trocar Joguei um preto aqui, ó O Henrique não gostou Né, Luca? Não Porque o Carlão não quer trocar o escape inteiro Ele quer trocar só a ponta Aí como tava tão feio, pintei Mas quem sabe a gente tira e pinta de outra cor Então agora é montar a suspensão primeiro E até colocamos um amorticiador aqui Olha só Novinho Nossa, gente Tá ficando muito chique Então agora terminar de montar a suspensão Terminar de fazer o freio Reste que trabalhar Trabalhar com o Fusca é difícil E até colocamos um amorticiador aqui Agora antes de fazer o sombramento dos freios Que é a última coisa Tenta colocar o cabo da embreagem Diz a Henrique, tá fininho É, tá por um fio É, tá quase rebentando É, puxa Ambarou Pode ir Olha o flexível de embreagem Você ligava o Fusca e diz Pegar o aqui, né? Flexível de embreagem Tá ruim Deu um jeito no meu ombro aqui, ó Trabalhar com o Fusca tem que ter muita força Aí agora saiu macio Que padrão tá ficando esse Fusca, hein? Ficou melhor, né? Ah, o Carlão tem que me vender esse Fusca mesmo Que bem que vai fazer? Ah, eu pedi 50 mil agora Agora não quer comprar mais não 50 mil Tudo isso? Agora nem se eu quiser eu posso O que que você comprou com 50 mil, Luca? Não sei Ali fora, ali, ó Tô vendendo por 70 Nos teus olhos, Luca Olha aqui pra mim Tá escrito assim, ó Arrependimento Quanto, Luca? Não vou botar a pai não, viu? É, tem que falar Fala, tô falado Saiu Aê Tô dando um toque no Fusca Isso aqui vai deixar a embreagem mais macia Isso aqui eu tinha guardado Tô inventando moda, né, Henrique? Tô doando isso aqui pro Carlão Isso aqui vai deixar teu pezinho, ó Macinho Pé não, a embreagem, né? É, o pé vai ficar macio Aqui, a gente vai aumentar o ângulo disso aqui Vai ficar mais alto E aqui também vai ficar mais alto Isso aqui promete deixar a embreagem de Fusca É muito duro Então isso aqui vai ficar macio Vai colocar umas... Alavanca, polia, não Polia, é sim É como se fosse sim Ah, a gente vai mudar a alavanca do pedal, né? Vamos ver se vai dar certo Tudo pronto Finalmente Estamos aqui há dois meses fazendo essa parte Sério, que demora É difícil mexer aqui Mas agora é só a pior parte Mas pelo menos é a última Que é sangrar os freios Pra pegar o freio definitivamente O freio de pé Que o freio de mão a gente já tem Só que agora Eu comprei um aparelhinho aqui na loja mecânica Vai ajudar muito Vai precisar ficar bombeando o pé aqui, ó Nos clérons, né, gente? Parece que faz ter academia Usando urgente Ele é um sangrador de freio Vamos ver como é que funciona, né? Não usamos Parece que tem que encher de óleo aqui Aí a gente liga ele Isso E ele faz a troca pra gente sozinho Tirando todo o ar Ele promete assim, Dai, tipo Uma pessoa só consegue sangrar o freio do carro Porque pra gente sangrar hoje A gente tem que ter uma pessoa Bombeando o pedal E outra sangrando E esse aqui já tem o cabo maior Porque você consegue abrir o sangrador do tambor E apertar o botão Que ele manda o óleo pros caninhos Sem deixar entrar ar, entendeu? Tem que ter uma chiringa, né? É isso aí, ajuda Pra tirar do reservatório Tem umas coisinhas aqui Ele veio Ele veio multi tampas, né? As tampas Fala que é universal Serve pra vários tipos de carro, né? E se não servir essas tampas Tem uma outra aqui, ó Essa aqui vem com uma corrente Ela dá pressão no reservatório Chique, hein, Henrique? Tope Vamos ver se funciona, né? Ah, saiu Chegou o óleo, ó Meu Deus Que prático, hein? Ela vai ter que apertar na chave Tem que fechar com chave Tá pegando aqui, ó Velhca Ferramento Viver Aqui deu Agora é a hora Ah, já vi Travou Vai, Rosa Aí Cara Nunca fizemos um freio Na mão é pesado Mas o carro estiver no chão Travou É Porque ele tem que estar agarrando mesmo Aí, ó Deixa eu pisar aqui Travou Nossa E aqui ficou bom? Eu não tô indo até lá no fundo, não Aqui, ó É o chique Que que é isso, hein, Dai? Eu tenho que fazer isso aí Vai Olha aí, Dai Isso aí, ó Usar essa maca Usar essa maca aqui no meu fusca Pra tirar aquele Aqui a bolha de ar que tem no caninho E o Luca vem duvidando Falando assim Não, não sei, M.O. fazendo pé mesmo E aí, Lu? Olha, Luquim Tá demorando muito Não Sabe por quê? Os caninhos flexíveis estavam entupidos Tava Aí Aí, né, trocou o flexível e deu certo Tava tão entupido, né? Colocou o biquinho ali do compreensor Esse aqui, ó Nada É Olha aí, ó Flexível e entupido E parecia tá bom, né? Por isso que a gente não trocou Mas tava todo entupido Se não fosse a maquininha Com o menino sobre isso É Ia ficar pelejando, bombeando Que ali É verdade Ô, maquininha top Gostei, é provado Olha aí, ó Quem quiser, ó Sangra feia Que teste tem na loja mecânica, né, Dai? Deixa aí na descrição E mais um dia aqui no chassi do Fusca do Carlão Freio de ontem Foi um sucesso E fácil Olha só O Henrique pintou a pedaleira de branco Ai, desculpa Henrique, né? Branco não, que qualquer um tom abaixo do bege É um tom abaixo do bege Que pra mim é branco Olha só A embreagem Freio certinho, gente Sério Nunca fizemos freio tão rápido E bom assim de Fusca A embreagem ficou bem macia Eu que sou fraca Mas tá bem macio, ó Mas no pé Vai ficar muito, muito macio Por conta daquela pecinha Que o Henrique colocou lá no final É isso aí Vai ficar padrão agora Chegou finalmente a hora Que eu tava ansiosa Colar a borracha aí Pra finalmente colocar esse chassi Que a gente passou a semana inteira Trabalhando nele Na carroceria ali do Fuscão Fusquinha, né? Na verdade Agora a gente tá passando aí Uma colinha de contato Colar a borracha E partir pro abraço Colar a borracha Colar a borracha Uma cabine colocadinha Uma cabine colocadinha Vamos ter que tirar de novo O Fusqueiro aqui da equipe Da acústica ali atrás do motor Que faz toda a diferença aí No som interno, né? Não fica com muito barulho Lá dentro Lá dentro Parece mais um couro de boi Olha isso Nada, é um borrachamento acústico Que emborrachamento? Isso aqui é um couro de boi? Não, é um antigo Era um corão, né? Nervoso Não sei, era? É, ué Agora isso aqui só coloca Ele já resolve Não sei se tinha alguma manta acústica Mas só isso aqui Dizem que resolve A gente vai colocar isso Mas qualquer coisa Se a gente perceber Que não adiantou Ou sei lá Ainda dá pra colocar, né? Dá pra colocar Agora a borracha Não tinha como Esses grampinhos aqui Originais, ó Segura esse revestimento Então qualquer coisa Que a gente quiser colocar Um pelinho ali por baixo Ainda dá Mesmo com a cabine no lugar Agora Não sei como é que chama Um pelinho acústico Aquela cobertinha, sabe? Mas eu acho que só esse aqui Vai dar certo Mas caso não dê Ainda vai dar pra colocar Agora a borracha Não tinha como A gente tá colocando ela Tem um encaixe Que deu certinho Não é nada colado Ah, já deu Show de bola Nossa, eu nem Você sabia disso, Luca Eu juro pra você Não percebi atenção Eu nem lembrei disso aqui também Já vi, mas nunca ouvi Uma bonitinha assim É, mas agora Eu tô fiel em Fusca Sem de tudo agora A parte mais difícil Que os meninos já fizeram Que era pra afusar ali Toda a sua alho Agora eu vou só fixar A carroceria Facinho Tem aqui essa pecinha Que é do próprio Fusca E esse coxinho Borracha de coxinha Que ela é nova Deixa eu mostrar pra vocês Como estava velho Eu acho que é pra tirar Tipo ruído Alguma trepidação Sei lá É, tiro o barulho Nossa, mas essa que está velha Peraí Até que não, é Tipo assim Que não, tá péssimo A sensação que todo mundo Estava me olhando Mas estava nada Tipo, a nossa sensação É diferente Tipo, não é um carro comum É um Fusca Mas é diferente Em teu caso Porque você não teve Fusca Em tua infância Não Eu já aprendi dirigindo um Fusca Então, meio que eu enjoei de Fusca Por isso que você é tão encantado Assim, pro Fusca É, pode ser É isso aí Pra Fusão nessa parte aqui da frente, né Daí Como a Daíno falou A sua alho A gente já aprendeu E falta colocar É tipo isso aí Que a Daíno tá fazendo Só que agora Na parte de trás E acabou A carroceria tá no lugar Os olhos mostram Quando estão cansados Foram dez prafusos no sualho Dez de lá Dez de cá Dois aqui na frente Dois atrás E fora os que tem preso Aqui na parte da frente Ou uns dois parafusos dezessete É muito parafusos, né Daí? Toda minha energia foi embora Mas o Fusca fica bonito Tá, tá igreja Nossa, o Fusca tá muito em pé Você tá doido Que beleza É um projeto de admirar A traseira dele Eu gostei Porque aquelas borrachas Aquela estrutura Ah, tá escuro agora Mas ficou muito bom Depois Daíno vai mostrar com detalhes E o outro parafusos é aqui Que prende Vai uma borrachinha nova aqui também Pra tirar Já tem uma de baixo Que a gente colocou Vai uma borracha em cima E o parafuso Que diferença já deu O Fusca do Carlão, hein Nem está pronto ainda Mas já deu outra cara pro Fusca Já é um Fusca todo em pezinho Olha isso Não parece ser o mesmo Fusca Tá muito, muito bonito Tá muito, sério Eu sendo um Fusca do ano O que eu mais gostei dele Foi aí as rodas Só que não As rodas ainda vão ser reformadas Os pneus trocados Mas eu precisava colocar aqui Num lugar Pra continuar os trabalhos Que é montar para a lama Mas antes reformar Aliás, o capu A tampa traseira Então tem muita coisa E o interior, gente Nem tá montado o interior E ele já tá muito bonito Foi a parte preferida Aqui do Henrique Ele pintou aqui, ó O freio de mão É a alavanca A pedaleira Tudo ali Não é branco, diz ele É um tom abaixo do bege Acima, né Henrique? Abaixo Mas pra mim é branco Que charme que ficou Já tá tudo engrenadinho Olha isso De boa Nossa, tá muito Olha isso Tá muito fácil de usar Tá bom, hein, você lembra? Pra engatar a primeira Freio de mão Funcionando É, os pedais ali Todos macios Todos funcionais Freio pegando Embreagem macia Acelerador funcionando Tudo funcionando Gente, que fusca, hein? Fala sério Aqui ainda vai, né? O tanto de combustível e tudo mais A gente vai fazer Esse sistema ainda Mas vou te falar Que evolução A gente chegou nesse nível Muito rápido É, e o motor Confesso que a minha parte menos preferida Pode ser que a gente desmonte ainda Pra fazer alguma coisa Não sei Mas ali a parte ali Dessa manta que a gente comprou É a borracha aqui Que a Henrique lembrou De última hora Ficou perfeito Eu acho que tinha que tirar Esse sistema aqui Como é que chama isso aqui? Alternador, né? Alternador aqui Olha aqui Tá fiojado Pintar ele Não sei Ou dar um banquinho Eu não sei como funciona Comenta aí, pessoal O que vocês acham? Deixa esse mesmo Ou faz um outro projeto Motor Bomba de combustível Tem que pintar essas polias Aqui É, mexendo o motor dá tempo Vamos ver Comenta aí A ponta aqui do escape A gente vai trocar ainda Eu não achei pra comprar ainda Por isso que eu não troquei Mas é isso Que chique Vai ficar zero O próximo VIX Na verdade Já tá pronto Que evolução O melhor projeto Aqui do canal Concordo, viu? Que nível tá esse Fusca Fora que é um Fusca aí Super especial Não deixem de comentar O que vocês estão achando Desse projeto Que tá sendo feito Em tempo recorde Todo bonito já Funcional Claro que falta muita coisa ainda Mas vamos ver O que os próximos VIX aguardam Então até a próxima Valeu! Tchau 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 Tchau